É com muita alegria que hoje nós aqui do Coral Crianças, né, de Coroados, juntamente com a Tia Lê, projeto Amigo e Coisa da Possibilidade, que a gente recebe o Beto, lá da cidade de Campo Grande, né, madrugou-se do Sol, né, juntamente com a sua esposa. E é muito legal que a gente já, sem ensaios, já recebeu umas 30 vezes, né, a gente vai tocar um tema muito bacana do Leonard Cohen. Uau! Continuando a nossa alegria de receber o Beco e a Amanda do Campo Grande, Mostra ela lá, por favor, eles são os primos aqui das nossas queridas Marias, Maria Fernanda e Maria Júlia e nós vamos fazer os tribalistas. A CIDADE NO BRASIL Como eu disse, nós estamos recebendo aqui a visita do Beto de Campo Grande, da Amanda, sua esposa. E ele vai demonstrar um pouquinho para nossas crianças aqui do coral, crianças de coroados, um pouquinho do solo, só o som do violino. Vai lá, meu irmão. A CIDADE NO BRASIL 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 Não se lembram da nossa voz pintou O meu Deus chegou pra sonar Ouvir dizer que se espera isso que era E oi, 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 oi. seni Sua, fa, 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 Fra, fa, Manoigra Uó, ó, 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 ó Batista, né Fa, fa, fi, fa, 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 ra, Uó, ó, 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 ó É você Como você tudo fica tão leve na testes, leve, se leve Na testes leve Cleitinho conta tempo A vida tem mais um pouco, um pouco a pouco, uma vez que não é O enalto se acerta e quebrava, você é a grazinha pro mundo Você sempre dá pra você, você se explicou, você chegou pra somar Eu vim dizer que fui pro paraíso na terra Deus é seu mundo dividido, Deus é seu mundo dividido Só eu vim dizer que quando a galopia já era Deus é seu mundo dividido, Deus é seu mundo dividido Deus é seu mundo dividido Eu vim dizer que nunca falei pra você, você sabemos que fui pro paraíso na terra Deus é seu mundo dividido, Deus é seu mundo dividido Só eu vim dizer que quando a galopia já era Deus é seu mundo dividido, Deus é seu mundo dividido Amém. Amém.